As aulas recomeçaram hoje e a gente vai direto para a porta de uma dessas escolas com o Vitor Gomes. Boa tarde, Vitor. Movimentação tranquila por aí? Oi, Glaucia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo. Nós falamos aqui do Gizno na Asa Norte. Cerca de 460 mil estudantes retomaram as aulas na rede pública do Distrito Federal após o recesso de três semanas agora. Também tem uma novidade aí, a previsão de que mais seis escolas terão a gestão compartilhada entre a Secretaria de Educação e a Polícia Militar. Uma dessas escolas é o Gizno, mas isso ainda precisa ser debatido com a comunidade. Outra questão é a mudança de uma escola lá em Itaguatinga, a Escola Classe 52, que a princípio era uma escola provisória de acordo com a família e foi fechada por determinação da Justiça. Mas o Andrei Elber conta todos os detalhes na reportagem. A vice-diretora da escola reconhece que a mudança era necessária. Ela só não gostou da forma como foi feita. A gente foi pego meio que de surpresa, mesmo sendo avisado no início do recesso, mas foi muito repentina. A gente achava que poderia até esperar mais, mas não, né? A escola está interditada. O secretário de Educação reforça que não dava mais para esperar, ainda mais depois da escola ter sido interditada pela Justiça. É importante lembrar que foi uma escola construída para durar três anos, não uma escola temporária. Ela ficou 28 anos em funcionamento. Essa decisão de para onde elas iriam foi feita com a gestão, com as famílias, com a comunidade escolar. A medida atinge 360 alunos que começaram o segundo semestre do ano letivo de escola nova. Alguns foram transferidos para a escola classe 45 e o restante para o centro educacional 7. Os pais não gostaram, né? Porque muitos pais ficaram longe da casa para a próxima escola que eles estão. O coordenador da regional de ensino de Itaguatinga garante que os pais podem ficar tranquilos. Mudou a sala de aula, uma sala muito melhor, uma sala de aula com condições. Aqui a estrutura está perfeita para recebê-los, então não tem prejuízo. Muito ao contrário, tem ganho. Eles vão melhorar pedagogicamente para ter certeza. Para dar as boas-vindas aos novos alunos, a molecada foi reunida aqui na quadra da nova escola e a regional de ensino contratou uma contadora de histórias. Tudo isso para deixar as crianças à vontade. E elas agora estão lanchando pipoca e tomando refrigerante aqui na quadra. A ideia do governo é demolir e fazer uma nova escola classe 52. Nós estamos onde funcionava a antiga sala dos professores aqui da escola classe 52. A porta aqui está se soltando. A parede, que é revestida de madeira, já possui alguns buracos. E olha só o que está com um mofo e infiltrações. Ontem, o secretário de Educação usou as redes sociais para dizer que o governo irá reconstruir a escola em tempo recorde. A gente quer terminar a reconstrução da escola até o final do ano, para que ela reabra, então, em 2021. O que os estudantes enfrentaram nessa manhã foi com o passe livre. Então, quem tiver o problema, de acordo com a Secretaria de Mobilidade, a recomendação é que passe o cartão duas vezes no validador do ônibus para a liberação do acesso. Caso não seja liberado, o estudante pode entrar em contato com o 162 ou comparecer a um dos postos de bilhetagem do antigo UDF Trans, como aquele da Galeria dos Estados, por exemplo. O vice-governador do Distrito Federal, Paco Brito, comentou esse problema dos estudantes. Já está sendo regularizado e por determinação expressa do governador. Inclusive, ele entrou no ar ao vivo agora na rádio, falando que ele já puxou para ele, já está resolvendo esses problemas. São problemas pontuais. Não é problema, deve ser um percentual muito pequeno do que o retorno às aulas. Não é problema, deve ser um percentual muito pequeno do que o retorno às aulas.